Eita solidão danada Eita que amor ingrato que me pegou de verdade Eita meu Deus que sufoco, quem eu amo está com outro me deixando na saudade Eita meu Deus que sufoco, quem eu amo está com outro me deixando na saudade Por isso eu choro e reclamo, distante de quem eu amo Só quem amou é quem entende o meu penar Não há um que me console, viver assim não é mole Por isso é que eu tomo os males pra disfarçar Tá bom demais! Eita solidão danada, que vontade de chorar Eita paixão mal curada, que só quer me judiar Eita que amor ingrato que me pegou de verdade Eita meu Deus que sufoco, quem eu amo está com outro me deixando na saudade Eita meu Deus que sufoco, quem eu amo está com outro me deixando na saudade Por isso eu choro e reclamo, distante de quem eu amo Não há um que me console, viver assim não é mole Por isso é que eu tomo os males pra disfarçar Por isso é que eu tomo os males pra disfarçar Por isso é que eu falo as calças com outro me deixando em questione Deixa eu te amar ainda um pouco mais Te beijar apenas não me satisfaz Deixa eu tirar tua roupa, te ver nua Te amar a luz da lua, te deixar querendo mais Acho que voltei a ser adolescente Um menino frágil tão inconsequente São loucuras que eu faço por você Na esperança de te ter Um pouco mais de novo em minha vida Eu preciso ter você de novo aqui Foi Deus quem te fez pra mim Essa saudade tão bandida A distância aumenta mais essa paixão Me faz sofrer de solidão Quando chega a hora da despedida Acho que voltei assim, adolescente Um menino frágil tão inconsequente São loucuras que eu faço por você Na esperança de te ter Um pouco mais de novo em minha vida Eu preciso ter você de novo aqui Foi Deus quem te fez pra mim Essa saudade tão bandida A distância aumenta mais essa paixão Me faz sofrer de solidão Me faz sofrer de solidão Quando chega a hora da despedida Eu preciso ter você de novo aqui Foi Deus quem te fez pra mim Essa saudade tão bandida A distância aumenta mais essa paixão Me faz sofrer de solidão Quando chega a hora da despedida Deixa eu te amar ainda um pouco mais A distância aumenta mais essa paixão A distância aumenta mais essa paixão A distância aumenta mais essa paixão Não deu Valeu o quanto durou Não sei Por que tudo se acabou Ela me disse que me ama Que se amarrou em mim na cama Que eu era dono dos beijos dos céus Que não importava minha vida Mesmo sendo tão indefinida Que seu coração era só meu Depois me falou por telefone Que eu não era mais aquele homem O amor de sua vida De um jeito simples e educado Diz que eu já sou o seu passado Já foi minha porta de saída Não sei Não sei O que eu faço agora sem minha paixão Saudade bate forte no meu coração Querer um novo amor não resolve nada Fazer Amor com ela é muito mais do que prazer Ficar sem ela sei que vou enlouquecer A solidão em mim já se fez morada Depois me falou por telefone Que eu não era mais do que prazer Que eu não era mais aquele homem O amor de sua vida De um jeito simples e educado Diz que eu já sou o seu passado Já foi minha porta de saída Não sei O que eu faço agora sem minha paixão Saudade bate forte no meu coração Querer um novo amor não resolve nada Querer um novo amor não resolve nada Amor com ela é muito mais do que prazer Ficar sem ela sei que vou enlouquecer A solidão em mim já se fez morada Não sei O que eu faço agora sem minha paixão Saudade bate forte no meu coração Querer um novo amor não resolve nada Fazer amor com ela é muito mais do que prazer Ficar sem ela sei que vou enlouquecer A solidão em mim já se fez morada Eu era frio, triste, chato Minha vida era ver televisão Tomando suco no sofá da sala com pipoca na mão Garota, grana, amigo, eu não tinha em lugar nenhum Cerveja, risco, não tomava um gole por dinheiro nenhum Até que um dia alguém me ofereceu Eu experimentei Gostei Eu conheci a cerveja e nunca imaginei Que o dia fosse mudar o quanto eu mudei Cerveja, noite e dia Tudo é alegria Como sempre sonhei Como sempre sonhei Eu conheci a cerveja e a galera me chama De segunda a segunda, festa rock bacana Por onde quer que eu vá Rodeio festa e forró Cerveja no gogó Eu era frio, triste, chato Minha vida era ver televisão Tomando suco no sofá da sala com pipoca na mão Garota, grana, amigo, eu não tinha em lugar nenhum Cerveja, risco, não tomava um gole por dinheiro nenhum Até que um dia alguém me ofereceu Eu experimentei Gostei Eu conheci a cerveja e nunca imaginei Que o dia fosse mudar o quanto eu mudei Cerveja, noite e dia Tudo é alegria Como sempre sonhei Como sempre sonhei Eu conheci a cerveja e a galera me chama De segunda a segunda, festa rock bacana Por onde quer que eu vá Rodeio festa e forró Cerveja no gogó Eu conheci a cerveja e nunca imaginei Que o dia fosse mudar o quanto eu mudei Cerveja, noite e dia Tudo é alegria Como sempre sonhei Como sempre sonhei Eu conheci a cerveja e a galera me chama De segunda a segunda, festa rock bacana Por onde quer que eu vá Rodeio festa e forró Cerveja no gogó Por onde quer que eu vá Rodeio festa e forró Cerveja no gogó Rodeio festa e forró Que o dia seja dói Você é linda, meu grande amor, meu bem querer, meu beija-flor É minha vida, razão de viver, minha criança, o meu bebê Deus te criou, te fez só pra mim, meu anjo bom, meu querubim Só não sei o que vou fazer, com essa distância longe de você Já não faz sentido ficar sem te ver Quando chega a noite e não consigo dormir Chamando seu nome, ligo pra te ouvir E no telefone tem o que dizer I love you, baby I love you, baby I love you, baby I love you, baby Deus te criou, te fez só pra mim Meu anjo bom, meu querubim Quero te ter, sentir seu calor E num longo beijo te fazer amor Sentir seu cheiro de pura tesão Dormir em teu peito, minha paixão Só não sei o que vou fazer Com essa distância longe de você Já não faz sentido ficar sem te ver Quando chega a noite não consigo dormir Chamando seu nome, ligo pra te ouvir E no telefone tenho que dizer I love you, baby 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 Tô sentindo tanto a sua falta Depois que você saiu de mim Sei que fui um tanto inconsequente Hoje vivo das lembranças do que restou de nós Ligo pra você, baby Ligo pra você só pra ouvir a sua voz Você dizendo alô Você dizendo alô e eu aqui sem responder Louco de vontade de dizer amo você Quero dizer te amo Quero dizer te quero Eu preciso de você Agora bem mais que preciso de mim Sem você tudo é saudade Sem você é solidão Quando a gente ama a liberdade Não fere um coração De todas as formas eu tentei te esquecer Mas meu coração não sabe viver sem você Me perdoe amor Me perdoe amor por não deixar de te amar Perdoe amor as vezes que eu te fiz chorar Quero dizer te amo Quero dizer te quero Eu preciso de você Agora bem mais que preciso de mim Sem você tudo é saudade Sem você é solidão Quando a gente ama a liberdade Não fere um coração Quero dizer te amo Quero dizer te quero Eu preciso de você Agora bem mais que preciso de mim Sem você tudo é saudade Sem você é solidão Quando a gente ama de verdade Não fere um coração Aonde tem mulher e merce Pode botar fé Ali tá meu coração Aonde tem mulher e merce Pode botar fé É festa de peão Aonde tem mulher e merce Pode botar fé Ali tá meu coração Aonde tem mulher e merce Pode botar fé É festa de peão Eu tô aqui no meio Eu tô aqui no meio da galera Agarrando com ela Eu quero ser feliz Hoje a minha estrela vai brilhar Eu quero é farrear Quero me divertir Eu tô um saco cheio de tristeza Quero beber cerveja E quero aplaudir Essa moçada de porta e chapéu De baixo do céu Poeira vai subir Aonde tem mulher e merce Pode botar fé Ali tá meu coração Aonde tem mulher e merce Pode botar fé É festa de peão Aonde tem mulher e merce Pode botar fé Ali tá meu coração Aonde tem mulher e merce Pode botar fé Pode botar fé Ali tá meu coração Aonde tem mulher e merce Pode botar fé É festa de peão Aonde tem mulher e merce Pode botar fé Ali tá meu coração Aonde tem mulher e merce Pode botar fé É festa de peão Eu tô aqui no meio da galera Agarrando com ela Eu tô um saco cheio de tristeza Eu tô um saco cheio de tristeza Eu tô um saco cheio de tristeza Quero beber cerveja E quero aplaudir Essa moçada de porta e chapéu Aonde tem mulher e merce Aonde tem mulher e merce Pode botar fé Ali tá meu coração Aonde tem mulher e merce Pode botar fé É festa de peão É festa de peão Às vezes é preciso ser bons amigos Para não perder um grande amor Hoje sonhei com você A noite inteirinha Sonhei com você Sonhei que de novo você Era toda minha Você e meu sonho e tudo Era tão real Foi tão gostoso esse sonho Que até me fez mal Quero de novo Quero de novo esse sonho Me dê uma chance Quem sabe sonhando eu encontre a realidade Pois seu desejo mais baixo Pra que eu alcance Quem sabe num beijo de adeus Até mato a saudade Voltar o tempo eu não posso E muito menos te querer Aquele amor que era tão nosso Fugiu chegando o amanhecer Usar a barra e o meu dedo Tô calejado de chorar Ser inimigo eu não me atrevo Sou seu amigo pra te amar Quero de novo esse sonho Me dê uma chance Quem sabe sonhando eu encontre a realidade Com seu desejo mais baixo Pra que eu alcance Quem sabe num beijo de adeus Até mato a saudade Voltar o tempo eu não posso E muito menos te querer Aquele amor que era tão nosso Fugiu chegando o amanhecer Forçar a barra e o meu dedo Forçar a barra e o meu dedo Tô calejado de chorar Ser inimigo eu não me atrevo Sou seu amigo pra te amar Vou dar o meu dedo Voltar o meu dedo Voltar o meu dedo Voltar o meu dedo E muito menos te querer Aquele amor que era tão nosso Fugiu chegando o amanhecer Forçar a barra e o meu dedo Tô calejado de chorar Ser inimigo eu não me atrevo Sou seu amigo pra te amar Ia só calejado de chorar Eu não me atrevo Eu não vou desistir Valeu, São Paulo, obrigado! Obrigado! Seguro o pinto que fugiu do galinheiro Quando ouvi o sanfoneiro Ficou louco pra dançar Seguro o pinto que fugiu do galinheiro Tá ciscando no piseiro e tá botando pra quebrar Seguro o pinto que fugiu do galinheiro Quando ouvi o sanfoneiro Ficou louco pra dançar Seguro o pinto que fugiu do galinheiro Tá ciscando no piseiro e tá botando pra quebrar Piu, 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 piu Pula pra lá, pula pra cá Piu, 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 piu Mas a galera requebrada Piu, 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 piu Como a moleca quer dançar Piu, 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 piu O pinto pia lá pra lá Seguro o pinto que fugiu do galinheiro Quando ouvi o sanfoneiro Ficou louco pra dançar seguro Pinto que fugiu do galinheiro Tá ciscando no pisele Tá botando pra quebrar seguro Pinto que fugiu do galinheiro Quando ouviu o sanfoneiro Ficou louco pra dançar seguro Pinto que fugiu do galinheiro Tá ciscando no pisele Tá botando pra quebrar Piu, 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 piu Põe as anzinhas para o ar Piu, 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 piu Não ciscas, ciascas, separa Piu, 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 piu Barra a sapeta, não fuma Piu, 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 piu O pinto quer balançar Alô, moleca! Remexe e requebra, neném Segura o pinto que fugiu do galinheiro Quando ouviu o sanfoneiro Ficou louco pra dançar seguro Pinto que fugiu do galinheiro Tá ciscando no pisele Tá botando pra quebrar seguro Pinto que fugiu do galinheiro Quando ouviu o sanfoneiro Ficou louco pra dançar seguro Pinto que fugiu do galinheiro Tá ciscando no pisele Tá ciscando no pisele Tá botando pra quebrar Piu, 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 piu Põe as anzinhas para o ar Piu, 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 pi Segura o pinto que fugiu do galinheiro Quando ouviu o sanfoneiro Ficou louco pra dançar seguro Pinto que fugiu do galinheiro Tá sescando no pezeiro e tá botando pra quebrar seguro Pinto que fugiu do galinheiro Quando ouviu o sanfoneiro Ficou louco pra dançar seguro Pinto que fugiu do galinheiro Tá sescando no pezeiro e tá botando pra quebrar Piu, 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 pi Quando a gente perde um grande amor Fica magoado, cheio de dor Se rumo na vida A cabeça cheia de confusão Pra curar a raiva do coração Corre pra bebida Quando a gente perde a mulher querida Não dá pra andar de cabeça erguida Principalmente se o motivo é um outro bem Quando a gente dança e perde o compasso Quebra a cabeça e sai de baixo Meu Deus que sufoco É pôr de louco Perder alguém Não tem quem não chora Macho nessa hora vira bebê Chama pela mãe Pede pra morrer Engana a cabeça A solidão no peito Não tem quem não tome Forra de cerveja E quem não ouve Moda sertaneja Moda bebida E mulher bandida Ninguém dá jeito Quando a gente perde a mulher querida Não dá pra andar de cabeça erguida Principalmente se o motivo é um outro bem Quando a gente dança e perde o compasso Quebra a cabeça e sai de baixo Meu Deus que sufoco É pôr de louco Perder alguém Não tem quem não chora Não tem quem não chora Macho nessa hora vira bebê Chama pela mãe Pede pra morrer Engana a cabeça A solidão no peito Não tem quem não tome Porra de cerveja E quem não ouve Moda sertaneja Moda bebida E mulher bandida Ninguém dá jeito Eu não tenho jeito Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando em seu coração eu morri Música Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando em seu coração eu morri Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa demitido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Música 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 Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Música Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém Alguém que me deixa demitido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Alguém que me deixa demitido Eu sou um bom amante 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 Gostei muito dessa casa Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas Eu vejo aqui do meu lado Essa noite ninguém dorme Todo mundo acordado Na hora da despedida Aí que a menina chora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Tendo amor e saúde Na vida eu não reclamo Eu amo a vida que levo E levo a vida que amo Ganhei o ouro do sol Ganhei a prata da lua Estou ganhando amor Estou ganhando amor De quem mora nessa rua Estou ganhando amor De quem mora nessa rua Aviso o pessoal lá em casa Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Música Negue o seu amor, o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pisse machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue o que me pertenceu Eu mostro a boca amoniada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue o que me pertenceu Eu mostro a boca amoniada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que o meu pranto é covardia Diga que já não me quer Negue o que me pertenceu Eu mostro a boca amoniada E ainda marcada pelo beijo seu Eu mostro a boca amoniada 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 No instante em que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Abrendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou seu amor Que meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque ele tem meu amor E meu amor você tem E eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar Em amar outro alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se o precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se o precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Junquinhos no fundo da nossa gaiola Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade Essa é a nossa verdade Passarinhos no fundo da nossa gaiola Passarinhos no fundo da nossa gaiola Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento Insistir Que eu não dormi Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se mover e morrer Se mover e morrer Se mover e morrer junto comigo E ao dormir Sozinha este férias Em seus lençóis Abrace o travesseiro E pense nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo Abastece amor Como pode Nós seres Como nós viver assim Eu louco Por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá A dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha este férias E seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Da impressão Virá sentir O meu calor Vá Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo Abastece amor Em Oh 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 Oh, 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 yeah, yeah Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Oh, oh, yeah, yeah Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Oh, 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 pra você eu entreguei Por isso eu peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, 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 yeah, yeah Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Oh, 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 pra você eu entreguei Por isso eu peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, 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 yeah, yeah Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei O sol brilhou pra iluminar O coração da América E dentro do meu peito Uma canção de amor desperta Terra pra plantar a esperança E a certeza que um dia A gente vai colher o pão Sonho que se faz realidade Faz amor e liberdade A gente encontra em nosso chão América Quando Deus criou inspiração Ele inventou essa razão América Terra de rodeio, futebol e carnaval América Mistura de raças Onde o homem é igual A América Bate no meu peito Um coração que grita forte Eu tive sorte de nascer Neste lugar Quem não veio ver essa beleza Não conhece com certeza Nunca viu América América Quando Deus criou inspiração Ele inventou essa nação América 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 Quando Deus criou inspiração Ele inventou essa nação Quando Deus criou inspiração Ele inventou essa nação América 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 Obrigado, obrigado pelo carinho